Bem muito boa noite aqui em Irani, galera, trazendo imagem, olha só, de dentro do mar. Somos agora 19 horas, um pouco mais das 19, já passou um pouquinho das 19 aqui em Garopaba. A gente está aqui na água do mar, olha só, com essa imagem maravilhosa para vocês. Olha só que espetáculo aqui, olha aqui o reflexo, como nós estamos aqui. Aqui dentro do mar, as luzes da cidade já estão acesas e aí a imagem realmente é espetacular. Pensem numa água do mar quente aqui em Garopaba, pensem numa água do mar quente aqui em Garopaba. Nós estamos aqui trazendo essas imagens para vocês, de dentro da água, para que vocês sintam um pouquinho essa sensação de estar dentro da água do mar. Olha só, com esse visual realmente maravilhoso. Estamos aqui de frente para a Avenida dos Pescadores, a Avenida aqui na praia, aqui nos decks. Vocês estão vendo ali grande movimentação nos decks, está lindo demais realmente aqui em Garopaba hoje. Essa é a nossa Garopaba, eu que gosto de trazer Garopaba para vocês todos os dias, trazer imagens de Garopaba para vocês todos os dias. E hoje não poderia ser diferente, e aí trazendo, inovando na imagem, porque é a primeira vez que realmente eu trago imagem desse, assim, de dentro da água, nesse horário para vocês. Nós, inclusive, já fizemos aqui, mostrando a lua de dentro da água, mas aí realmente, como a gente está fazendo nesse momento aqui, realmente é a primeira vez, realmente é maravilhoso aí. Espero que vocês tenham curtido, porque o meu objetivo aqui é sempre trazer o melhor de imagens para vocês, direto aqui de Garopaba, né, Garopaba sua linda. Olha só, com esse reflexo aqui, realmente é a primeira vez que isso acontece, galera. Nenhum canal faz isso aí, olha só que coisa linda, né, mas a gente traz isso para vocês aí, olha só. Só mesmo aqui o Garopaba é sem notícias. Aqui vocês podem contar com a gente sempre, né, a gente procurando sempre trazer a melhor imagem, a melhor imagem de Garopaba. Quero mostrar aqui a lua ali, a lua está pequena, né, olha lá a lua, olha ali, galera, olha a lua aqui, está bonita, né, está bonita aí. Pena que não é lua cheia, imagina se fosse lua cheia aí, mostrando, né, esse visual que a gente está mostrando agora aqui da avenida, né, com lua cheia. É simplesmente mais. E aqui nós vamos terminar, espero que vocês tenham curtido, deixando sempre um convite aí para vocês seguirem a gente, né, sigam o nosso trabalho, ajude a gente aqui, nós precisamos de vocês. Grande abraço, beijo no coração.